Já pensou em participar de um seminário no Espírito Santo, juntamente com toda a sua família? Então, fica ligado que a comunidade católica Xalão, aqui de Canindé, está preparando um seminário que vai acontecer no final do mês, para você ter uma experiência muito grande com Deus e ainda ter uma vivência aí junto com a sua família. Isso mesmo, né? Queremos convidar todos os casais da nossa cidade e região, no qual vai acontecer o seminário de vida no Espírito Santo nos dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro, no qual o tema Família Reflexo do Amor Divino está bem participativo, graças a Deus. Estamos fazendo ainda as inscrições no Instagram, Xalão Canindé, tem lá um link de inscrição, onde você é família, você é nosso convidado, seja você casado ou mora junto, namora há mais tempo, você também é convidado de participar desse seminário de vida no Espírito Santo, onde também nesse ano nós vamos ter uma novidade, que a comunidade do Projeto Família, Xalão, trouxe para nós aqui na nossa cidade, o Xalão Kids, o Seminário Kids, onde você que tem a sua criança pode levar também e ela vai participar de um seminário Kids, onde você vai estar participando no auditório, toda a programação e a sua criança também vai estar participando de adoração, louvor, formação e muito mais. E queremos também dizer para você casal que temos uma grande surpresa para você na noite do sábado, será bem aconchegante para todas as famílias. Para quem está em casa nos acompanhando, entender melhor como funciona. É um seminário fechado, você precisa fazer sua inscrição para participar e vai literalmente passar esses três dias nessa vivência espiritual, não é isso? É isso mesmo, é um seminário fechado, onde você vai dar entrada na sexta-feira às 19 horas e sairá no domingo às 16 horas. Dependendo da ocasião do casal, a gente pode entrar em contato com a gente que a gente vai vendo alguma realidade que possa ter acontecido. Mas é uma vivência que você vai ter um recolhimento para ter mais uma intimidade com a pessoa de Jesus, onde você vai ter uma experiência concreta com o amor de Deus e o amor da sua família. Queremos agradecer à TV Canindé e a todos. Deus abençoe. Então a você aí que quer levar, quer ter uma experiência com Deus, quer levar a sua família para um momento realmente de fortalecimento espiritual, você, a sua esposa ou namorada, pode entrar em contato com a comunidade católica Shalom aqui de Canindé através da página do Instagram, através de algum componente ou algum que presta serviço a esta obra, para você assim também ter acesso e poder fazer a sua inscrição e participar desse retiro, vamos dizer assim, junto com a sua família. É muito importante você ter essa vivência e buscar juntamente com a sua família ter esse fortalecimento em Deus. Participe também do Seminário de Vida no Espírito Santo e da comunidade católica Shalom. As imagens são de Rinaldo Pinheiro. Eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios. Rinaldo Pinheiro